Jogo dos objetos, uma dupla de cada lado do palco, essa dupla vai receber um par de objetos iguais. E aí a gente vai ter que inventar novas funções ou novos significados pra eles. Todos jogam, todos preparados, não vale ver o objeto antes do valendo. Mionzinho, segura essa alavanca como só você sabe. Ah, morri. Um, dois, três e... Um, dois, três e... Rei do bum. Vem até aqui. Vai, 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 vai. Rock, rock, vai, tira as coisas daqui. Apertou a bunda no rock. Uma pepita? Uma pepita! Olha, senhor Thomas, eu já vi duas bolas, mas dois pênis, nunca. Olha, senhor Thomas, eu já vi dois pênis, mas duas bolas, eu nunca vi. É isso aí, seis grimas! E pra dançar, Martinho da Vila! Vai, 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 vai. E pra dançar, Martinho da Vila! Ai cara, eu não sei que banheiro é esse. Aí irmã, muito maneiro esse piercing, hein mano? Isso aqui que é body piercing. Aplausos